Pois é, pessoal, a gente tem falado aqui, né, ao longo dessa edição, quantas famílias destruídas por acidentes nesse fim de semana. A repórter Tainá Lopes faz um balanço pra gente. E lembra também do servidor aposentado da UFIS, morto por um motorista bêbado que tinha saído de um motel em Vila Velha. Nós voltamos com você, Tainá. Pois é, eu sigo aqui no cemitério público de Ponta da Fruta, onde agora há pouco foi enterrado o Luiz Cláudio. Ele, vítima de um acidente super grave, que acabou aí tirando a vida desse aposentado de 62 anos. Nesse final de semana, ele não foi o único, né? Ele morreu e outras pessoas se envolveram em acidentes, não com vítimas fatais, mas que aconteceram na Ponte da Passagem e na Segunda Ponte. Acompanhe na reportagem. Nas imagens, populares auxiliam na retirada de uma mulher que estava no veículo. Ela chega a sair do carro sem saber ao certo o que aconteceu. Pisa no banco do carro lá, vai. O que aconteceu? Você bateu no banco do carro. Pode soltar aqui. Aê, mano. O acidente foi na noite deste domingo, na Ponte da Passagem, em Vitória. No carro estava um homem de 51 anos que conduzia e uma mulher no banco do carona. O veículo seguia na direção Vitória Serra, quando rodou na pista e capotou. Ainda neste domingo, mais um acidente. Na segunda ponte, uma colisão. Uma vítima que passava no local, narra o que viu. Acidente feio aqui em cima da segunda ponte agora, hein? Carro rodado aqui na pista, federal. Moto. Carro rodado aqui na pista, federal. 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 Obrigado.